...de pesquisa inovadora contra o Covid. Senhor presidente, os investimentos serão em torno de 6,5 milhões. Cada amostra realizada custará 600 dólares em média, sem nenhum custo para o município de Ourinhos. Será custeado pelos Estados Unidos da América Latina. Estados Unidos da América Latina. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei.